E fala galera, beleza? Magnifed com mais um gameplay. Acho que é o Don, né? Aquele louco, olha lá. Louco, louco. O dois quadriciclo aqui. Louco. Risco de liquidez. Só para ser claro, eu não sou racista. Eu disse que, ironicamente, eu tenho um amigo negro, e eu nem percebi que você era negro, ou o que as pessoas chamam-lhe. Não, não saia de aqui. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá onde? Acabamos você no outro lado, amigo. Yo, você vê isso? Minha parte do aeroporto está no domínio de pêrola hoje. É melhor se conectar rápido com essa beleza, porque vocês dois estão em tandem. Eu não trouxe meu idiota de tradutor. O que o diabo está falando? Você está conduzindo esse hunkam metal e gasolina de um aeroporto. Eu estou fazendo o que? Vamos lá. Cranko, nós temos um aeroporto para encontrar. Mano, eu tenho que ser louco do que você. Ele vai pular de avião para a casa de novo. Isso é louco. É um homem. Vamos lá. Quando a gente tiver uma altitude estúpida, a gente vai ter um kamikaze de novo. É a próxima semana. Estou certo? Vamos lá. Um grande fio. Não, cara. Eu não quero você ser a última pessoa que eu toque. Ok. Então, para o aeroporto. Parachute? Certo. Atv? Certo. Um grande pão de bola? Certo. Ok. Que loucura. Esse cara é um louco. É louco. É louco. É louco. É louco. É louco. A perna é louco. É louco. Cara não vai dar vou ter que fazer de novo porra dessa missão Olha eu tenho que pular bem antes do quadro círculo vacilei demais em cima daquele quadro círculo É tô bem longe ele já caiu lá Ah eu pensei que ia cair lá mas eu pensei que a missão ia falhar mas parece que não falhou não Tinha que pular muito antes cara muito antes Que nem aquela missão desgraçada com esse cara aqui quase não consigo passar Essa roupa de parecadista aqui é engraçada Ah você sentiu isso? Você está vivo! Você sabe como se sente Mano, eu sei como se sente de rodar um ATV fora de um avião Mano, quanto essa coisa custa você por segundo? É relativamente mano Quanto tempo me levou para ganhar as bota? Escute, você vai sair caminhando entre os drones Eu vou estar no topo da baixa do Banco do Meio Com os seres mais altos Dominator, fora! Esse cara é maluco Acabou a missão dele E é isso Galera essa missão de hoje Espero que tenham gostado E até a próxima Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!